Eu rasgo meu c***. Minha tchaca não, que o buc*** não dá negócio da c***. Falaram disso. A buc*** só pode dar uma pincelada. Pum, 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 cutucou, aqueceu. E não aqueceu. Pegou resistência, porque fica aquela coisa meia bomba quando bota a camisinha, não fica? Fica. Fica aquela coisa meia insoça, meio... Endureceu o c***, rasgo o c***. Fica aquela coisa meia água de arroz. Eu falo, então você bota na chana que ele vai... Acordar. Aí quando ele pegar a sustância... Aí vai atrás. Você vai atrás com força total, nos mil graus, gato.